Boa noite, boa noite, meus amigos aí, né, meus seguidores aí, são 9h25, gente, aqui tá o Francisco, aqui tá aí o Carlos, né, e a mamãe dormindo ali, né, o nosso tesouro, então agora nós vamos encerrar a noite aqui, né, trocando a mamãe, tá, pra ela dormir sequinha, nós vamos tirar a fralda aqui, né, e vamos colocar a outra, mas de noite nós colocamos duas fraldas a três fraldas, tá, aí a fralda aqui, gente, ela fica toda suja, tá vendo, toda cheia de xixi, se não trocar, né, assa ela, ela fica assada, molha tudo e tá chovendo muito aqui, já tá sem lençol, mesmo colocando muita fralda, fica difícil, tá, mesmo colocando muita fralda, ela faz tanto xixi a noite que acaba que vaza, né, mas vaza pouco, mas vaza, mas tem vez que vaza tudo, quando ela não mexe, né, quando ela mexe, aí realmente dá um vazamento que molha dois, três lençol tem aqui, porque a gente coloca o plástico, ela ajuda o plástico, por que que põe três lençol com o plástico? Porque se ela molhar esse de cima aqui, gente, ó, aí a gente só tira ela, faz GN e tira esse de cima com o plástico, aí já tem outro embaixo, entendeu? E assim, consecutivamente, mas quando ela arranca, aí fica difícil. Aí a gente agora vai, agora, colocar a fralda nela, virar pra lá, colocar a fralda, isso aqui, gente, é todo dia, é essa rotina, as vezes ela não tá dormindo, ela tá, fica totalmente muito ansiosa, fica gritando, aí dá maior dificuldade pra gente, tá? Vem aqui, gente, assim, até, um pouquinho de ali pra gente, aí, gente, beleza, a gente coloca a primeira fralda, sigo aí, a primeira fralda, aí nós colocamos agora a primeira fralda e vamos colocar uma outra por cima, né, porque ela não acorda, porque ela tomou remédio e esse medicamento deixa a cabeça muito, assim, muito, ela dorme, né, fica muito pesado o sono, é o único jeito dela dormir e tem vezes que nem com esse medicamento ela dorme, tá, gente? É muito difícil mexer com pessoas idosas que têm, assim, uma certa deficiência mental, psicológica, né? Agora nós vamos colocar a outra fralda. E agora a segunda fralda, vocês vão poder ver aí como que a gente coloca, que ela tem problema de coluna, que ela caiu aí, antes de eu cuidar dela, que eu não cuidava dela, não era eu, eram outras pessoas, aí eles deixaram ela cair, trincou a coluna, aí ficou complicado, aí eu resolvi cuidar dela, porque a gente não é perfeito, né, e não pode também falar que fizeram por maldade, não, mas eu prefiro cuidar dela, né? Então, isso, já tem seis anos já, aí a gente põe aqui a segunda fralda e que nem eu expliquei já, furamos já essa fralda de cima, tá, cheio de buraquinho aqui pra fazer xixi, se encher essa, passa, passa pra onda, tá, gente? Vamos lá, levanta aí, vamos lá, levanta aí, vamos lá, vamos lá, assim, aí, assim, aí é duas fralda, gente, olha o senhor aí, olha, tá assim, né, gente, olha, pra gente poder colocar a fralda, se Deus quiser ela vai dormir a noite toda que ela acorda gente no meio da noite começa a gritar aí a gente não dorme, tem sossego, sabe, ele sai sossego aqui para escorar ela a gente põe aqui do lado aqui e as vezes ela pode rolar mesmo tão fracinha é para rolar e pode cair, né, e a época de formiga agora porque é chovendo, então tá aí, aí agora a gente põe um lençol nela que mesmo chovendo está fazendo calor e agora ela vai dormir com a paz do Senhor, né gente, então tá aí, obrigado pelo carinho aí, né, eu peço a vocês aí, né, que curtam, né, compartilhem aí e comentem aí, né gente eu sou muito grato que a bênção do Senhor esteja aí na casa de todos vocês aí e que todos vocês tenham muita saúde e muita paz gente, muito obrigado, falou o grande amigo Carlos